E aí galera monstra, bom galera, tô aqui pra mais um vídeo e dessa vez vim trazer mais um vídeo abrindo caixas, como muitas pessoas me pediram, dessa vez eu tô no CSGO Skin Club, um site bastante conhecido aí pelas pessoas, Bom galera, nenhum desses vídeos é patrocinado, tudo sou eu que coloco meu próprio dinheiro, então podem depositar sem medo, 52.57 a gente tem aqui, e vamos lá abrir umas caixinhas, Bom galera, minha meta é pelo menos tirar uma Alp, uma Alp na Alp, porque eu já tenho uma M4, uma AK e quem sabe tirar alguma coisinha a mais aí, mas minha principal meta é tirar uma AK, então vamos começar abrindo uma Covert, que eu quero muito ver o que vai vir. E aí galera, foi mais ou menos, não foi muito bom, mas veio essa, essa, nossa, nem lembro dessa arma, vou vender ela porque não me interessa, e vou abrir mais uma, vamos lá. É galera, essa MP7 eu vou ficar com ela, porque me interessa, então vamos abrir mais uma, não, dessa vez eu não vou abrir mais uma não, 3 do aleta, então vamos abrir uma aqui, normalmente. É galera, não deu nada bom hein, bom, vou ficar com ela, vou abrir mais uma. É galera, tá difícil de ter um lucro aqui hein, tá difícil, tá difícil, tá difícil hein. Vamos jogar de novo, mais uma vez, infelizmente eu amo mais uma. Ah mano, eu não falo mais nada, não vou aqui mais não, M4x4. Eita, veio uma de exatamente 8 dólares, olha, vou vender né, vamos ver o que eu já tenho aqui no meu inventário galera. Tem essa K pra me retirar, essa K aqui é a Port Elite, tem essa aqui, essa aqui eu vou vender. Essa MP7 eu vou retirar, essa K eu vou retirar, e essa K eu vou retirar. Só esperar os itens chegarem, calma de M4x4 aqui, mais uma. Vamos no modo de retirar rápido galera aqui, acho que pode dar bom. Ih, 1 e 4, Dark Blossom, deu ruim. Vendei ela aqui, vamos abrir uma Classfield, que quem sabe dê bom. Vamos abrir rápido galera. 1 e 66, veio uma skin. Vou pegar, porque eu não tenho nenhuma skin né. Vamos abrir mais uma, rápido. Veio uma P250 Mortals Stat Trek, essa eu quero pra mim galera, essa eu quero pra mim. Essa eu vou pegar. Vamos ver, vou abrir mais uma, dessa vez eu vou abrir normal. 1 e 67, deu ruim. Eu sou tão pé frio galera, que eu sempre tento pegar uma caixa que não vem tanto item ruim, porque eu tenho certeza que vai vir item ruim. Chegou item aqui pra mim, chegou 3 notificação, deve ser os 3 itens que eu pedi. Então bora lá aceitar. Bom galera, eu vou abrir essa caixa aqui ó. E oda, vamos comprar normalmente. Tem móvel e Pit Viper. 1 e 65, é, azimóvel. Vou abrir um azimóvel galera, foda-se, vai. É, veio uma P250, 5 e 16 ela tá valendo. Deixa eu vir aqui solicitar já essas, essas skins aqui ó, retirar. Nada bom hein. Vamos mais uma. Ah, nossa galera. 4.57, até que não foi tão ruim, mas eu vou vender ela, porque não me interessa. Galera, vou abrir mais uma caixa de AK, que eu tô com 23,53. Então, vamos lá, tomara que não acabou. Bom galera, veio uma calinha vermelha de 14 dólares. Então, deu nice, demais galera. Gastei 3, ganhei 14 galera. 14 doleta, meu Deus do céu. Eu tô com 20 dólares ainda galera. Bom, galera, eu sempre tento abrir caixa barata, por quê? Porque galera, eu nunca tenho muita sorte. Então, o que acontece? Eu sempre tento procurar umas caixas, onde eu posso abrir mais quantidade de caixa, que eu penso que eu vou lucrar. Mas, não, nem sempre funciona assim né. Bom galera, acabei de aceitar minha AK aqui ó. Linhas vermelhas, ela veio bem desgastada e veio com 3 adesivos. Então, bora abrir uma caixa. Bom galera, a caixa que eu tava querendo abrir ia ser exótica. E vai ser ela que eu vou abrir, bora. Não deu bom. Tamo com 18, eu vou abrir duas covers galera. Vou pegar ela. Tô com 11 ainda. Galera, vou abrir uma de diga pra eu ficar com 10 dólares, certinho. Então, bora. Deu muito ruim galera, deu muito ruim, muito ruim, muito ruim. Vou abrir mais uma covert. Vou ficar com ela galera, porque... Não vou vender, vou ficar com ela mesmo. E vou abrir uma de AK agora. Uma AK 47 aqui pra nós. Vamos ver aqui que vai vir. Tô com 3 e 12. Essa caixa é 3 dólares, então, bora. É galera, veio outra AK. Bom galera, eu fiz a soma aqui. E, bom. Vendo aqui, eu consegui. Eu coloquei 50 dólares, que vocês viram ali. Eu ganhei um pouquinho de bônus, por isso que tava com aquele saldo. E consegui tirar do site 45 dólares. Com as skins todas que eu tirei. Bom galera, foi ruim. Mas, não perdi tanto. Ou seja, se finalizar, até que compensa abrir caixa nesse site aqui. Por quê? Por quê galera? Tipo assim, se você for abrir na Valve, com certeza vai ser prejuízo. Aqui não. Aqui eu acabei lucrando. Então, acabou que deu bom pra gente. E é isso daí. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu, falou. Fui.